Olá, queridos! Estão com saudades das atividades presenciais, da agitação e da coletividade? Eu também estou e não vejo a hora de reencontrá-los. Eu sou o Luiz Felipe, da Oficina de Educação Ambiental, aqui do Projeto AMA. E essa é a terceira semana que estamos abordando os assuntos relacionados aos artigos do ECA. Vocês perceberam o quanto estão protegidos por esse estatuto? O Estatuto da Criança e do Adolescente tem tudo a ver com a AMA, pois ele coloca a criança em primeiro lugar. Violar os direitos de uma criança ou adolescente ou mesmo não denunciar algum caso que saiba que ocorre é crime e essas pessoas serão punidas. Vale lembrar que não devem existir segredos entre vocês, crianças e adolescentes, e os seus responsáveis. Eles devem estar por dentro de tudo e qualquer coisa de errado que aconteça com você conte imediatamente a um adulto responsável. De acordo com o artigo 7º do ECA, toda criança tem direito à proteção da vida e da saúde, com seu desenvolvimento em um ambiente sadio e harmonioso, e em condições dignas de existência. A dengue é um problema real e mata milhares de pessoas no Brasil. Viver em um ambiente que pode ser criador do mosquito da dengue é uma violação desse direito. E para garantir esse direito, você mesmo pode mudar algumas coisas em sua casa para evitar a proliferação de larvas do mosquito. Aqui vão alguns exemplos. Virar garrafas que estejam expostas à água, para que ela não se acumule lá dentro. Colocar areia nos pratinhos de plantas. Lavar diariamente a vasilha do seu animal de estimação. Colocar areia nos pratinhos de plantas. E aí, vocês estão fazendo algo para evitar a dengue? Ah, eu vou te deixar mais uma dica. Ao colocar vasilhas no lixo, tome cuidado para sempre colocá-las viradas para baixo, para não encher de água caso chova. Eu estou ansioso para ver as fotos e vídeos dessas ações, hein? Então, até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto